Vadeia, 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 Vadeia! Vadeia, 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 Vadeia! A décima edição do Vadeia, do Vadeia, com muito axé, com toda essa bênção aqui desses mestres todos aqui presentes. A gente, a um vídeo, a gente, o salão, salão, salão. A gente, a gente, o salão. A gente, a gente, a gente, a gente, a gente. A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Porque as pessoas na África tinham a sua identidade pela sua etnia, mas não tinham a noção do continente africano, essa ideia vem de fora. Música Mais esquiva, certo? Se é também pode ser a mesma bênção, a mesma perna, a mesma coisa do outro lado. A hora que eu giro aquilo que passa, já estou fora. Já estou fora. Um, dois, três, quatro, acentuou, dois. Um, dois, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, quatro. Um, dois, quatro. Aqui eu estou estabelecendo um outro ritmo. That's a different rhythm, faster. Ok? Vamos agora fazer uma passagem pela melodia, que é o segundo elemento fundamental da música. Como o som não foi? Ae! O Bumunga, tocado aqui pelo meu contramestre, pena, a nota musical dele, o tom dele é a nota sol. O que é esse contratempo? Vou dar um exemplo. Pode ser contratempo. Vamos estabelecer aqui uma... Vou fazer um compasso aqui binário, em dois. Dois tempos. Um, dois. O tempo está aqui. Todo mundo. Um, dois. O contratempo está... O que é esse contratempo está... O que é esse contratempo está... O que é esse contratempo está... Música 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 Quebra, 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 quebra Música Música Fazer parte dessa organização poder reunir tantos mestres, que na verdade é tão complicado reunir esses mestres lá na Bahia ou no Brasil e a gente poder fazer aqui em Barcelona um grande evento como esse. Então eu estou muito orgulhoso e me sinto privilegiado de poder fazer parte dessa organização. E é isso aí, Vadea, Mundo Vadea. Somos todos Vadea porque... Ah, errei. Valeu, obrigado. E confraternizar, 10 anos, 2007 iniciamos essa proposta do Vadea e sucesso, sucesso total. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Axé, Vadea! Gente, gostaria de agradecer a todos, me sinto bastante pleno com essa realização nos 10 anos do Vadea. E agradecer mais uma vez a todos os mestres que aqui estiveram, a todos os participantes. Exatamente o Vadea conseguiu fazer com que fosse representado na sua pluralidade de todos os segmentos, no seu espírito, no que ele representa, essa Liga Mundial da Camaradagem. E é isso aí que representa a capoeira pra gente, independente do seu segmento, independente da sua filosofia. Somos capoeira, temos um motivo muito maior pra nos dar as mãos. E, enfim, que venha mais 10, mais 10, mais 10 anos de todos nós, né, de mãos dadas. É porque somos o Vadea, é porque somos todos nós. Muito obrigado a todos os mestres que aqui estiveram. Obrigado aos meus parceiros, Marcelo Castro, Cristal. Obrigado à minha esposa Regina, à minha família que deu alicerce, ao meu parceiro que fez essa edição africano e todos os outros, de todas as edições passadas. E ao meu eterno amigo Fred Abreu, companheiro, com certeza que não faltou seu espírito aqui nos seus ensinamentos. Valeu, Vadea! Vadea, 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 Vadea... Bateia, 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 Bateia